Olá, boa tarde. Que bom tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia. E olha só, hoje nós vamos falar de atividades que preservam a vida no trânsito. Vamos falar sobre as atividades realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão concernentes à Semana Nacional do Trânsito, que foi desenvolvida do dia 18 a 25 deste mês de setembro. E para falarmos sobre trânsito e preservação à vida no Maranhão, ninguém melhor do que a diretora-geral do DETRAN Maranhão, Larissa Abidala Brito. Diretora, é uma honra, uma satisfação contar com a sua presença hoje aqui no quadro Sala de Entrevista. Uma honra também estar aqui com vocês, Dracir. Semana Nacional do Trânsito. Acontece todos os anos, mas a cada ano tem uma forma diferente do DETRAN trabalhar. Expandindo as suas atividades por todo o estado do Maranhão, nós temos 217 municípios. Que avaliação a senhora faz da Semana Nacional do Trânsito neste ano de 2018? A Semana Nacional do Trânsito é um momento muito importante para todos nós que trabalhamos com trânsito. Ela se encontra prevista, inclusive, no Código de Trânsito Brasileiro. Então, todos os anos, de 18 a 25, todos os órgãos somam esforços para trabalhar uma temática que, ano a ano, ela modifica. Esse ano, nós viemos com o mote Nós Somos o Trânsito. Esse Nós Somos o Trânsito, ele coloca, Juracir, a responsabilidade do trânsito, não só nos órgãos que o gerem, mas, acima de tudo, individualmente para todos nós. Ou seja, o trânsito que queremos, as melhorias que almejamos, elas são, sim, responsabilidade de quem trabalha o trânsito de forma profissional. Mas, sim, é uma responsabilidade individual de cada um de nós que somos participantes dele. Esse ano, esse mote Nós Somos o Trânsito, ele veio interligado à questão da alcoolemia. E ela trouxe, e trouxe todo o material publicitário que foi trabalhado em todo o Brasil, trouxe uma frase de muito impacto. Quem bebe e dirige, machuca. E aí, eu sempre complemento. Machuca-se próprio, machuca-se a família e machuca a própria sociedade. E esse machucado, ele pode vir de várias formas. Um machucado permanente, que é a morte. Um machucado que deixa sequelas, que também são permanentes. Mas, um machucado também moral, a todos nós, enquanto sociedade. Foi desenvolvido também, dentro da semana, um seminário, né? Foi realizado aqui em São Luís, com a presença de renomes também nacionais. Isso, nós começamos essa semana um pouquinho mais cedo. O nosso seminário, ele ocorreu de 17 a 18, agora de setembro. Ele foi a abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito do Estado do Maranhão. E nós tivemos, assim, palestrantes de renome nacional. Nós tivemos o doutor Garonci, que é o apresentador do Alô Caminhoneiro, e que já foi coordenador de fator humano do DENATRAN. Segura uma banda muito conhecida, né? Muito conhecida na área. Nós tivemos o Ronaldo, que é o maior youtuber do Brasil na área de trânsito. Inclusive, a palestra que ele ministrou aqui em São Luís, ela foi transmitida com mais de 5 milhões de pessoas acessando e acompanhando. Nós trouxemos um leque e tratamos, nesses dois dias, de temas extremamente importantes. Identificação veicular, crimes de trânsito, educação para o trânsito. Tivemos uma mesa redonda com as autoridades que mexem em trânsito em nossa esfera, na esfera estadual. Na realidade, foi coordenada essa mesa de debates pelo secretário de segurança pública, doutor Jefferson Portela. Tivemos um superintendente da Polícia Rodoviária Federal conosco durante toda a programação. Ou seja, tivemos um público que nos acompanhou e nos prestigiou. 350 pessoas nos dois dias, ou seja, auditório cheio nos dois dias. É sinal que as pessoas estão despertando para a importância do trânsito, efetivamente. Eu tenho visto uma expansão desse trabalho feito pelo Detran no interior do estado do Maranhão. E aí, a importância de uma expansão dentro de um programa de educação para o trânsito. Porque educar para o trânsito é educar para a vida. E eu tenho visto que o Detran tem ido buscar uma célula importante dentro da unidade familiar, que é a criança. E na escola. Por quantos municípios o Detran tem levado a educação para o trânsito desde a criança, para que o jovem, o adolescente, o adulto, ele possa ter as primeiras noções do que representa o trânsito, da sua educação, da sua prudência, da sua responsabilidade envolvendo a sociedade como um todo. A educação para o trânsito, Juracela, ela anteriormente era pautada em campanhas e em situações distintas, assim, distintas e distantes entre si ao longo do calendário anual. Nós não entendemos dessa forma. Entendemos que a educação para o trânsito tem que ser um trabalho perene, contínuo, intermitente, persistente. Então, todos os dias, independentemente daquelas programações especialíssimas do nosso calendário, que são o Maio Amarelo e a Semana Nacional de Trânsito, independentemente disso, todos os dias no Maranhão nós temos 10, 15 escolas sendo visitadas pelas nossas equipes de educação para o trânsito. E outra situação também é que nós voltamos ao foco da educação para o trânsito, não só para São Luís e a região metropolitana de São Luís, mas para todo o Estado. Nós temos 15 ciretrãs que acobertam e que têm no seu rol de abrangência os 217 municípios maranhenses. Então, nós temos que trabalhar em Fortaleza dos Logueiras, em Pedreiras, em Barra do Corda, em Balsas, em Imperatriz, em João Lisboa, em todos os municípios, nós temos que levar educação para o trânsito, como pressuposto de cidadania. E isso que nós temos feito. Independentemente desse trabalho que é feito durante todo o ano, só agora, na Semana Nacional de Trânsito, dos 217 municípios, pelo menos 185 receberam algum tipo de ação do DETRAN Maranhão na área de educação. O DETRAN, em nosso estado, foi um dos primeiros a implantar a CNH digital. Quais são os números até aqui, da CNH digital? E até outros estados demoraram um pouco mais e colocaram uma taxa, e aqui no Maranhão essa taxa não existe. Não existe. Gratuito, né? Gratuito. O Maranhão, nós começamos a emitir CNH digital a partir de janeiro desse ano, o prazo findou em julho, o Maranhão foi o sétimo estado do país a ter CNH digital, e nós estamos com mais de 6 mil CNH baixadas digitalmente. Então, é um avanço. Na realidade, as pessoas têm procurado o serviço, mas ainda existe um desconhecimento muito grande. Com o detalhe, no caso do Maranhão, essa CNH digital, ela sempre foi gratuita, distinta de alguns estados que terminaram por algum período ou continuam cobrando uma taxa. No caso do Maranhão, a CNH digital, ela está disponível desde janeiro e ela é 100% gratuita. Eu queria saber a opinião da senhora, que inclusive é membro, como vice-presidente da Associação Nacional dos Detrans, a respeito da placa Mercosul, que há uma determinação para que ela seja implantada até 1º de dezembro deste ano de 2018. A senhora vê prazo para isso, como é que andam as questões, quais são as distorções que tem sobre essa nova determinação e em que pé ela se encontra hoje? É um projeto extremamente polêmico da placa Mercosul. Nós consideramos até que seja um projeto importante, porque ele visa trazer uma segurança maior à questão da fabricação, da estampa da placa e do próprio rastreamento do veículo. Nós consideramos que o projeto seja importante. É importante, principalmente para os estados que fazem fronteira com outros países, ter a placa Mercosul implantada. Por exemplo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, eles almejam, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, almejam a implantação dessa placa Mercosul há muito tempo. Mas nós estamos achando, francamente, Juraci, que o prazo determinado pelo Denatran até 1º de dezembro... Porque dentro do Mercosul há algumas divergências em alguns países, como Uruguai, por exemplo. Exatamente. Quando a placa Mercosul surgiu, ela surgiu para fins de integrar os bancos de dados. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tem um fluxo muito grande de carros argentinos. Aí a senhora me dá a oportunidade de fazer uma pergunta. Por exemplo, se o Maranhão adota e o Piauí não adota a placa Mercosul, como é que fica? Aí é que está o problema. Nós estamos com o prazo para adotar até 1º de dezembro, mas está havendo uma série de distorções entre a capacidade dos estados em implementá-la. Então, o que nós pleiteamos via AND? Que esse prazo fosse postergado, ele fosse prorrogado um pouco mais, para que todas essas pendências de informática e operacionais no Brasil todo fossem suprimidas para que aí sim nós implantássemos de forma uníssona em todo o país. Como é que a senhora vê a questão da alcoolemia no trânsito? A alcoolemia no trânsito, eu costumo repetir e não me canso de repetir, que eu não concebo uma pessoa em sã consciência defender alguém alcoolizado no trânsito, colocando sua própria vida em risco e a dos demais. Não concebo isso. Nós completamos agora em junho 10 anos da Lei Seca. Nós fizemos um seminário avaliando o que nós já evoluímos, mas é prioritariamente o que ainda temos que evoluir na Lei Seca. A Lei Seca é difícil de ser implementada porque ela muda comportamentos que já estavam arraigados na sociedade. É inadmissível e inconcebível que uma pessoa ingira álcool, pega a direção do carro e saia por aí. E saia por aí. E outra coisa, eu vejo, eu tenho acompanhado depoimentos dísperes com relação à alcoolemia. A pessoa eventualmente coloca alguma coisa desabonadora com relação à Operação Lei Seca e de repente ela foi vítima de um acidente cujo condutor do outro veículo estava alcoolizado. Aí ela sente falta da Operação Lei Seca. Então, na realidade, no trânsito também tem uma regrinha básica para todo mundo que trabalha. Não faça com o outro o que você não quer que seja feito com você mesma ou com sua família. Eu tenho certeza que na hora em que avaliamos a repercussão de um condutor alcoolizado ou que consuma qualquer outra substância psicoativa no trânsito e na hora em que ele coloque risco a nós mesmos, a nossa família, as pessoas que a gente ama, eu tenho certeza que não tem quem não se filique, não defenda a Lei Seca. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia com a diretora-geral do DETRAN do Estado do Maranhão, Larissa Abdala Brito, a quem nós agradecemos. Muito obrigado pela presença e sucesso nesse trabalho no Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão. Eu que agradeço, Juracir. Estarei sempre disponível. Sempre que precisarem de informações da área de trânsito e das atividades desempenhadas pelo DETRAN, eu estou sempre à disposição. Legenda Adriana Zanotto